Olá, sejam muito bem-vindos ao Pop-Up. Tudo certo com vocês? A nova edição está cheia de novidades esperando por você. Para saber de tudo, garanto o seu exemplar e vem com a gente. Desde o fim do mês passado, está disponível no site da Petrobras um teaser, apresentando a Repar para seus potenciais compradores. O pacote em que está a refinaria inclui também 500 quilômetros de oleodutos e cinco terminais. Os interessados têm até o mês de agosto para se manifestar. Dentro da editoria de política, você fica sabendo mais detalhes sobre a possível compra. A delegacia de polícia já está ouvindo as testemunhas para tentar desvendar o assassinato de Luiz Carlos dos Santos, que aconteceu no início desta semana no Jardim Israelense. Para mais detalhes, acesse nosso site, opopularpr.com.br. Com as novas mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fecha etária para que menores viagens sem acompanhante e sem autorização subiu para 16 anos. Leia popular e entenda melhor as mudanças. A maior rede de aluguel de equipamentos de pequeno porte chegou em Araucária, a Casa do Construtor. Confira no popular desta quinta-feira como encontrar a sede da franquia. Isadora Carnielli, atleta araucariense de ginástica rítmica, conquistou um troféu no Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica. A jovem tem apenas 13 anos e já coleciona títulos. Fique ligada na editoria de esportes para continuar acompanhando a carreira da atleta. Esses foram alguns destaques do Jornal dessa semana, que já está disponível em todos os pontos de venda. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar o nosso site. Os links ficarão na descrição do vídeo. O popular especialista em Araucária. Até a próxima!